Olá, espero que esteja tudo bem aí com você. No vídeo de hoje eu vou te contar algumas coisas que eu aprendi sobre aspirador de pó vertical. São lições que eu acredito que vão ser bem úteis para você que tem aspirador de pó, para você que deseja comprar um. Então foram várias situações que eu fui aprendendo ao longo do tempo ali com a experiência de uso desse aspirador. Eu acredito que a maioria dessas dicas sirva para qualquer modelo de aspirador. Mas se você tiver um modelo parecido com o meu vai ser ainda melhor porque é mais fácil para identificar ali as questões. Aqui no canal já tem uma playlist nessa linha aí de lições que eu aprendi sobre. Já fiz um vídeo sobre mop spray, sobre frigideira e agora sobre aspirador de pó vertical. Vamos lá! Se você puder, escolha um aspirador vertical sem fio. Meu primeiro aspirador foi com fio e ele funcionava muito bem, mas o fato de ter o fio deixava ele menos prático. Esse aspirador, que é o da Sixies, é o terceiro que eu uso aqui em casa e é o único que eu tenho usado no momento. E a ausência do fio torna ele muito mais fácil de usar no dia a dia. Então a primeira grande dica que eu deixo para você é essa. Aspirador sem fio é uma ótima escolha. A duração da bateria vai variar muito de acordo com o modelo de cada aspirador. Esse meu dura 40 minutos no nível mínimo de sucção e no modo máximo ele dura 20 minutos. Mas para limpar o piso no geral, eu uso o modo que dura 40 minutos e ele consegue limpar muito bem. E uma grande lição que eu aprendi sobre essa questão da bateria. Não deixe o aspirador conectado ao carregador o tempo todo sem necessidade. Porque isso pode prejudicar com o tempo a base carregadora e também viciar a bateria. Quando ele terminar de carregar, você desconecta da tomada. Aqui eu já sei mais ou menos o tempo que ele leva para carregar. Então eu coloco alarme no celular para me lembrar de desconectar da tomada. Aí um detalhe importante, só tire do carregamento depois que ele completar 100% da carga. A luz indica quando o carregamento é concluído. No caso desse meu, a luz fica piscando enquanto está carregando e quando para de piscar é porque já carregou 100%. E para você ter o seu aspirador sempre com carga, é importante se organizar e lembrar sempre de colocar para carregar sempre ao final de cada uso. Outra dica sobre a bateria, escolha aspiradores que tenham bateria de lítio, porque esse modelo é mais durável. Além disso, escolha também um modelo que tenha bateria que seja de fácil remoção, para facilitar em caso de troca. E outra dica, se você sentir necessidade de um tempo maior de duração na faxina, mais de 40 minutos, se sua casa for grande e você precisar de um tempo maior, você pode comprar uma bateria extra, deixando ali ela sempre carregada, para fazer a troca na hora em que a outra descarregar. Agora sobre o filtro. O filtro EPA é um dos mais eficientes para captar aquela sujeira que a gente não consegue ver a olho nu. Então, escolha aspiradores que tenham esse tipo de filtro. Esse meu, ele tem um sistema de filtragem duplo, ele tem essa capinha por fora e essa parte de dentro. Nessa por fora, ficam as sujeiras mais grossas e o filtro interno coleta aquela poeirinha mais fina. E uma lição que eu aprendi, que eu quero passar aqui para vocês, é a seguinte. Sempre que terminar a limpeza, limpe o filtro por completo, a parte externa e interna. Aqui eu uso uma escovinha de dentes velha, funciona muito bem. E uma dica que funciona muito comigo também, eu descarto a sujeira na lixeira sempre que eu concluo a limpeza de cada cômodo da casa. Por exemplo, eu limpei a sala toda, incluindo o tapete e tal, eu vou lá, descarto a sujeira e deixo o filtro limpo, renovado, para a próxima limpeza do outro cômodo. E assim eu faço com os outros cômodos. Dessa forma, eu sinto que ele limpa com mais eficiência, porque quanto mais o filtro estiver vazio ou com menos sujeira, melhor o aspirador vai sugar. Ainda sobre o filtro, recentemente eu adquiri mais dois filtros extras. O aspirador vem com um filtro só, tá? Então eu adquiri mais essa quantidade, porque primeiro, é uma peça do aspirador que com o tempo pode ficar velha e tal. Então o recomendado é trocar esse filtro pelo menos uma vez por ano. Mas aqui eu adquiri principalmente para ter uma dinâmica melhor de uso do aspirador, enquanto o filtro está lavado. Então o quanto o filtro que eu lavei está secando, eu tenho outro ali para colocar no lugar. Então eu elimino aí uma questão que me impediria de fazer a faxina, né? Então ter mais de um filtro é uma grande lição que eu aprendi. Sobre a lavagem do filtro, eu costumo lavar uma vez por semana, usando detergente neutro e uma escovinha de cerdas macias para não estragar o material. Aí eu já aproveito também para limpar essa outra peça coletora. E aproveito e limpo também todo o aspirador com um paninho úmido com detergente. Outra grande lição que eu aprendi é sobre essa base aí de limpeza que faz a captura da sujeira. Esse modelo da Sixies, ele vem com essa tirinha de cerdas bem macias que faz tipo uma varredura na hora da sucção da sujeira. E eu acho ótimo. Mas tem outros modelos de aspiradores que vem com a escovinha giratória, que é o caso desse modelo da Mideia que eu já usei. Só que essa escovinha giratória não é prática, principalmente para fazer limpeza depois, porque embola muito fio de cabelo nela. Então é mais um acessório que você tem que ficar sempre fazendo a manutenção ali de limpeza, não acho prático. E eu não acho que essa escovinha faz tanta diferença assim na hora de capturar ali a sujeira. Então o conselho que eu te dou é, evite comprar aspiradores que tem essa escovinha giratória. Esse meu aspirador, ele tem a opção de regulagem na altura do cabo. Só que eu notei que com o tempo, essa sujeira que fica nesse cano e na parte de dentro, estava dificultando o sistema de trava desse cabo. Ele ficava meio arranhando assim. Então eu parei de regular no dia a dia. Eu deixei uma regulagem padrão, de acordo com a minha altura, e aí não mexi mais. Eu não senti necessidade, na verdade. Aqui ele fica travado e eu só vou regular se realmente for necessário. Se alguém mais baixo do que eu for usar, por exemplo. Então essa é uma dica bem útil para você que tem esse modelo especificamente de aspirador. E uma outra dica, escolha um aspirador que tenha essa opção de deixar o produto ainda mais compacto, para fazer limpeza de sofá, de colchão. Então aqui eu uso bastante para isso. Esse modelo da Sixers é bem leve, bem confortável. Ele vem com esse bocal nesse modelo um pouco maior, que é um diferencial que inclusive eu não vi em outras marcas aí no mercado, que ele consegue fazer essa limpeza de forma mais prática. E tem esse outro bocal menor, que é para limpar cantinhos. Um outro ponto positivo, e que eu deixo aqui como lição para você também. Esse modelo de aspirador que eu uso, ele tem a peça de coleta na parte de cima, onde a gente segura, deixando a base de baixo livre, com altura menor. E isso facilita na hora de ter acesso embaixo de móveis muito apertados, como por exemplo, embaixo de cama box, que tem um espacinho mais curto, embaixo dessa cômoda, por exemplo aí, que é um pouco mais apertada também. Então eu consigo acessar e ir com esse aspirador tranquilamente. Bom, apesar de parecer esse não é um vídeo de publicidade, eu já fiz publicidade desse aspirador aqui no canal, em outros vídeos. Mas esse vídeo especificamente não tem essa proposta. Mas eu continuo recomendando esse produto, porque ele realmente é muito bom, gente. E eu sei que ele é um sucesso de vendas. Depois que eu fiz a publicidade aqui no canal, muita gente comprou a partir da minha indicação. Então tem muita gente que assiste os meus vídeos aqui, que já usa esse respirador e ama. Inclusive, ele volta e meia e fica indisponível para compra no site, justamente porque a procura é muito grande. Não sei se nesse momento, inclusive, ele está disponível. Mas eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, para você conferir. Tem a opção lá de você colocar o seu e-mail, para ser avisado quando ele estiver disponível para compra. Então se você está pensando em comprar um aspirador, que não seja tão caro, mas que atenda às suas necessidades básicas ali, que seja um aspirador bom, potente. Eu recomendo esse. É um aspirador que eu já tenho usado há alguns meses aqui. Estou gostando bastante. Inclusive, a assistência deles também é muito boa, muito prestativa. Bom, espero que esse conteúdo tenha sido útil para você. Se você gostou, clique em gostei. Se você não é inscrito aqui nesse canal, se inscreve, para continuar acompanhando os vídeos novos que eu posto por aqui. Lembrando que eu estou lá no Instagram também. A minha página é blogbrunaleal. Vou adorar ter você me seguindo por lá também. Um beijo para você e a gente se vê no próximo vídeo.